Ele tem um respaldo muito grande da própria Câmara dos Deputados. O Arthur Lira formou uma base de apoio a ele mesmo, muito sólida, com base no orçamento secreto, como a gente sabe. Já foi amplamente relatado como surgiu a figura e o poder do Arthur Lira hoje comandando a Câmara dos Deputados. Não só ele foi recebido na casa do Lula ontem, como ontem ele participou aqui à noite de um jantar-debate com muitos empresários em São Paulo. Até teve uma coisa curiosa, porque eu até achei, foi bem curioso, a gente vai vendo os sinais, vai aprendendo com o tempo. Eu achei que ele seria ovacionado pelos empresários quando ele fosse apresentado para falar, mas você sabe que o seguro morreu de velho. Então foram aplausos absolutamente normais, não teve nenhuma demonstração de um desagravo maior a ele. tudo dentro da normalidade, porque também a gente está num momento que não sabe para onde o vento vai virar de uma vez. Se vai virar para o lado do governo, onde vão dar essas investigações da Polícia Federal, se elas vão depilitar a liderança da Arthur Lira, ou não, se ele seguirá forte, se o Lula vai conseguir vencer esse embate pela chave do cofre, quem que manda nas emendas, quem que distribui recursos para os parlamentares, e que, portanto, vai ter maior influência na Câmara dos Deputados. Então ainda está nesse momento. O que a gente sabe do Palácio do Planalto é que o Lula está disposto a fazer um acordo com ele. O Lula sabe que, nesse momento, o melhor para o governo, para dar maior tranquilidade ao governo, é fazer um acordo com a Arthur Lira. Mas até que ponto vai esse acordo? Até onde o Lula vai querer ceder? Também o Arthur Lira vai ter que ceder algumas posições aí. O Lula não está disposto a se entregar completamente e deixar o governo a execução de tudo nas mãos do Arthur Lira. Não teria nenhum sentido. É um governo recém-eleito. Então está nesse momento, quer dizer, na tentativa de um acordo. Essa situação faz com que a gente se recorde do governo Dilma com o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha fala na biografia dele que eles partiram para um confronto. Todo mundo atirou e todo mundo morreu. Porque também o Eduardo Cunha, ao radicalizar absolutamente, acabou preso, né, Fabiola? Então essa briga e essa radicalização não interessa para nenhum dos lados. E a história demonstra isso, né? Não, e o que eu acho curioso é porque ontem, depois da reunião que Lira esteve na casa de Lula, Lira saiu, ele concedeu uma entrevista à CNN e ele falou é preciso Lula pegar à frente dessas negociações, né? A participação de Lula, ele falando, o Congresso é diferente. É tudo tão escancarado um pouco, né, ô Mônica? É mesmo assim, ele quer, o Lula tem que se meter nisso mesmo e ele cobra a Lula disso publicamente e nesse mesmo dia Lula marcou já uma reunião. Ele recebeu à noite, né, os líderes de partidos no Senado para conversar. Eu acho que não sei se teve também integrantes da Câmara, mas Lula ontem mesmo já. Então quer dizer, e o Padilha nessa situação, como é que fica? Tá descanteio? Não sei. Onde está a Padilha, hein, ô Mônica? Pois é, o Thales que faz para descer esse mistério aí para mim. Você viu o Padilha por aí, ô Thales? Ele estava andando na Câmara, não? Não, não vi o Padilha andando na Câmara ontem, não. Você sabe que... Ontem a Câmara não estava muito movimentada, né? Nem vai ficar essa semana que o Arthur Lira deu uma... Diz que os deputados não precisam vir, que não vai ter sessões presenciais, porque está tendo um problema lá de ajuste do sistema. Mas eu acho que esse foi o estímulo do Lula e ele vai acabar fazendo isso. Eu me recordo que o Fernando Henrique era assim também, quando eu cobri o governo do Fernando Henrique, e eu me recordo que tinha uns deputados que iam lá, falavam com ele, gravavam ele, passavam para a gente a conversa, não sei se já fizeram isso com você, Thales, e aí entrevistavam o Fernando Henrique, o Fernando Henrique recebia todos e... Gravavam entrevistas que os próprios deputados faziam para as rádios locais deles, fazendo promessas do Linhão não sei do que, o Linhão não sei do que lá. Tu siga aqui. Eu acho que existe sempre uma demanda, né? O Fabiola, todo mundo quer falar com o Lula, né? Eu também quero falar com o Lula, se puder, para ter as melhores informações. Então, eu acho que o Arthur Lira... E isso era uma reclamação que já estava vindo também de aliados do próprio presidente, né? Quer dizer, ele teve uma agenda lotada de compromissos internacionais, ficou muito tempo fora. Nesse momento, o arcabouço fiscal foi negociado em conjunto ali, Arthur Lira com o Fernando Haddad, mas muitas outras coisas ficaram ali paradas. E foi demandado isso, quer dizer, que o Lula não estava moçando com ninguém, não estava reunindo ninguém no Palácio da Alvorada, como ele fazia nos seus primeiros dois mandatos, que isso fazia toda a diferença, criar essa intimidade, criar essas conversas que, muitas vezes, não têm uma pauta objetiva, mas que servem para desarmar espíritos e para... Para o presidente estar bem informado e estar sempre com essa conexão direta e poder apagar todos os incêndios que vão surgir no governo dele. Isso é uma... Já vinha vindo uma reclamação de que o Lula estava ausente. Estava sobrando até para a Janja, estavam falando que a Janja que não deixava ele almoçar com ninguém, que era muito rigorosa, essa coisa de mulher cuidando do marido, tem que cuidar da saúde, tem que se alimentar, não pode ser 24 horas por dia, política. Não sei se era ou não... Se é ou não uma boa de responsabilidade dela, eu acho que não, eu acho que o Lula realmente é um homem de 77 anos que faz o que quer, né? e o que entende ser o melhor, mas logo depois que surgiram essas reclamações e algumas até veiculadas na imprensa, o Lula já abriu as portas do Palácio da Alvorada por um churrasco, chamou ministros, chamou ministros do Supremo, chamou amigos, chamou aliados e voltou a ter uma conversa mais intensa. E essa cobrança faz parte, eu acho que o Tom, né? Fica parecendo que a cartulheira manda no Lula, né? Tom... Acho que a cartulheira vai ter que também achar... Mas manda ou não manda, Mônica? Essa que é a pergunta. Fica parecendo que ele manda. Manda ou não manda? Ele tem muito poder. Enquanto ele tiver muito apoio na Câmara dos Deputados, ele vai ter muito poder. Inclusive, ele pode, aquela coisa, mesmo que ele não tenha tanto apoio, né, o Fabiola, ele pode simplesmente não colocar uma coisa de interesse do governo para votar. Ele pode deixar caducar. Ele pode manipular a pauta da Câmara dos Deputados de forma a quebrar o governo, né? Botar o governo de joelhos. Isso ele pode. Tem que ver o que ele ganha com isso. Tem uma consequência para ele também. Daí é que o jogo acaba tendo que ter um equilíbrio. Porque para o Arthur Lira também não vai ser interessante, como não foi para o Eduardo Cunha, uma radicalização absoluta, quebrar o governo, porque isso quebra ele também, ao fim e ao cabo, né? Você vai ter muitos setores da sociedade muito insatisfeitos com a atuação de um presidente da Câmara que não deixa a economia andar, não deixa o país funcionar. Então, ele manda, né? Ele tem muito poder, mas ele tem que buscar esse equilíbrio. Até pela própria sobrevivência.